Primeiro som, as melhores versões, no estúdio mais moderno do Brasil, Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania, especial. Colombo procurou as Índias, mas a terra avistou em você, o soco ou são as gírias do seu vocabulário. Estranha gostar tanto do seu All Star Azul, estranha pensar que o bairro das Laranjeiras, satisfeito sorri. Quando chego ali e entro no elevador, aperto o doce que é o seu andar, vejo a hora de te encontrar, continuar naquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu, seu All Star Azul combina com o meu preto, tica no alto. Seu homem já pisou na lua, como ainda não tem o seu endereço. Com que eu canto as minhas músicas na sua voz, parece exato. Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu, seu All Star Azul, estranho pensar que o bairro das Laranjeiras, satisfeito sorri. Quando chego ali e entro no elevador, aperto o doce que é o seu andar, vejo a hora de te encontrar, continuar naquela conversa que não terminamos ontem. Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu, seu All Star Azul, estranho pensar que o bairro das Laranjeiras, satisfeito sorri. Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu, seu All Star Azul, estranho pensar que o bairro das Laranjeiras, satisfeito sorriu. Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu, seu All Star Azul, estranho pensar que o bairro das Laranjeiras, satisfeito sorriu. Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu, seu All Star Azul, estranho pensar que o bairro das Laranjeiras, satisfeito sorriu.